E aí galera, PORN600 2008, filtro KN, gelas de índio, NGK, de programação da EC1. Agora aqui tá fazendo a leitura dos sensores pra ver se estão todos os patrões. Galera, olha a resposta dessa moto depois de reprogramar na EC1. Então é isso aí, quem tiver interesse, estamos aqui no Santo Morão, na Avenida Capitão de Bandeira, a gente se vê na área central da cidade. Muito obrigado, um abraço. E aí, épicas preparações. E aí, é isso aí. Obrigado.